Vamos chamar a matéria então, olha, o menor de 13 anos foi apreendido na noite de ontem no bairro Poiti Velho, acusado de roubar uma moto. A criança utilizou um revólver de brinquedo para coagir e ameaçar a vítima. Agora um cidadão, como é que vai saber essa arma de brinquedo é de verdade, né? Rasga no ar! Rasga! Rasga! Rasga no ar! E por que que tu saiu daquele jeito? Por que que tu correu isso aí? A gente saiu. Tem quantos anos tu? 13 anos. 13 anos? E essa moto aí espinha? Hã? E quem é essa moto? Eu andava correndo nessa droga aí, fugindo da polícia com arma de brinquedo. Por que essa arma de brinquedo? Por que essa? Hã? Como é? Não, eu nem que nem do meu palco. E aí tu fugiu da polícia, porque tava com arma de brinquedo. Tá dizendo que é criança, né? Hein? Tava planejando fazer assalto, né? Eu não. Hã? Não. E por que que tu tava com essa arma de brinquedo aí, correndo desse jeito na moto? Porque era? 13 anos andando numa broide. Quem é a broide? Seu títio te emprestou a moto. Você não tomou essa moto agora não de assalto? Hã? Tá mentindo não? Cadê onde? Pra que você jogou a arma? O que foi que tu roubou essa moto agora? Num potinho. Num potinho? Como foi? Tu roubou a moto? Tu roubou a moto de quem? Tu roubou a moto de quem? Tem nada não. Tu roubou essa moto de quem? Aí, ó. Hein? Tu roubou essa moto de quem? Esse rapaz que tá ligado ali, ó. Ele tava como, rapaz? Hã? Ele tava andando na moto. Que jeito era esse rapaz? Tava sozinho? Como era? Tava sozinho. E tu tava de quem? Tu tava com quem? Sozinho. Tava sozinho? É. Aí apontou a arma pra ele e pediu a moto. Foi de brinquedo. A arma de brinquedo. Fala esteja. Aí jogou a arma aqui. É sim. Por arma? Arma? Arma de 20%? Na primeira moto rouba? É. Como é teu nome? José Oliveira da Cia. Aí tu não esperava ser preso agora, né? Pelos policiais. Roubou a moto há poucos minutos e os policiais não conseguiam te encontrar com a moto roubada e não esperava isso, né? É, meu senhor. Bom, estou aqui com o pai da vítima, né? Cabo Vasconcelos. Cabo Vasconcelos. O seu filho tava lá aqui na região da zona mais? Na residência. Tava tudo na cidade mais. Tava tudo na França. Fica bem mesmo. Fica correado. Quando o Dói chega lá na... Fica bem. Fica bem. Fica correado. Fica bem. Lá na... Vou deixar a criança dele lá na casa da mãe dele. Fica bem. Fica correado. Pai, vou pegar a moto. Vou deixar aqui a moto. Fica bem. Fica correado. Quando o Dói chega na Paió, me tomaram a moto. Dói, dois caras. De calça vermelha. Que é esse. Como é desse aqui? Pra mim... Chegaram, botaram. Quando ele ia voltando, que ele deixou a criança com a mãe dele. Tem nada não. Eles renderam o menino na porta de casa. Não pode perder esse... Tem que fazer o menino. Ele tava acompanhado. O meu filho... Quem? Ele aqui tava sozinho? O outro. O outro. O Dói, botaram o Revaldo. Eles iam fugir. Tomaram a moto. Onde foi que aconteceu? Onde foi? Hã? Onde foi? Qual o lugar? Ali na Rua Cego, 1527. Próxima a Marreca ali. Quem vai pro Mocambinho ali? Na região do Mocambinho, né? Sim. Região do Mocambinho ali. No Putinho Velho aqui. Quem vai pro Mocambinho. Agora, satisfeito, né? Eu, satisfeito. Pegou a moto. Que prejuízo. A moto não é do meu filho. É do meu primo essa moto aqui. Os policiais conseguiram... Pô, eu, de repente, eu fiz ligação pra ele. Eu pedi ajuda aos meus companheiros. Graças a Deus, eu tive isso nessa ocorrência, né? Pedi socorro aos meus companheiros de serviço. Agora, eu estou aqui com o policial do Rony, do motor Rony, o policial Jorge. Jorge, Jorge Luiz. É uma perseguição. Vocês viram a atitude suspeita desse menino, né? Cala a boca! Fim do aguento! Fim do aguento! Apenas 13 anos de idade, um menino. E quando foram constatar, ele tava com essa moto roubada, não é isso? Isso, tão logo a gente, sob a galera do rádio aqui, que tinha havido esse roubo, essa moto, a gente deu início à diligência e terminou por sair em cima do elemento, né? Aqui nessa localidade aqui, que se chama de infernil. E teve êxito, fez a abordagem, foi constatado que era o elemento que tinha feito assaltar. Agora ele dispensou a arma, né? Segundo ele, a arma é de brinquedo, né? Na perseguição lá no percurso, ele dispensou a arma. A gente já fez a varredura aqui, e a gente continua fazendo aqui, para ver se acontecer. É um elemento de menor, tem apenas 14 anos.